Vai estar 40 graus, a gente ir na fonte e nevando Não, não, não Você é mamão Sábado vai nevar Sábado vai nevar Vai nevar, o caminhão tá dizendo que vai nevar Vai nevar Vai nevar Ele roubou a neve A gente vai alugar um carro Pra enverrar a neve Eu vou enverrar a neve Sábado vai rolar aurora e neve Ao mesmo tempo Eita Tem um dia